Um grupo de chineses foi recebido pela vice-prefeita do Recife, Isabela de Roldão. Eles vieram oficializar o apoio da comunidade e as pessoas que perderam tudo nos últimos dias. A pandemia nos mostrou o quanto o povo chinês é solidário com o povo recifense. E a gente é muito grato e reconhece esses impactos positivos que eles trazem para a gente, especialmente nos momentos mais difíceis. Participaram da entrega representantes de três associações que atuam no Recife e ainda funcionários do Consulado-Geral da República Popular da China. A consul-geral Yen Yuxin disse que esta doação demonstra a tradição da generosidade e da benevolência do povo chinês. Na entrevista para nossa equipe, ela destacou Queremos seguir de mãos dadas para trabalhar com o governo e com o povo do Recife para ultrapassar essa catástrofe. Recife, moça, Brasil! Da Prefeitura do Recife, o grupo seguiu para um depósito, onde tudo o que foi arrecadado em dois caminhões foi descarregado. O trabalho contou com a ajuda de integrantes da Marinha do Brasil e também de voluntários, como Joana Wu, que faz parte da Associação dos Chineses de Quonton, do Recife, Brasil. Aqui, tudo vai passar por uma triagem para depois ser encaminhado às famílias desabrigadas e também para as que ainda estão sendo removidas das áreas de risco. Esse é o maior desastre climático de Pernambuco neste século. O número de mortes já supera o recorde histórico da enchente de 1975, quando 104 pessoas morreram. Atualmente, 24 municípios já decretaram situação de emergência e mais de 6.500 pessoas estão desabrigadas. Imagens gravadas pelos próprios moradores no dia do desastre e que circulam pelas redes sociais mostram o tamanho da tragédia. Neste vídeo, o próprio morador filmou quando parte da casa dele desabou. Neste outro, é possível ver a força com que a lama escorre pelo morro e arrasta várias casas. Do Recife, Luiz Boaventura, numa coprodução entre o Diário de Pernambuco e a Rádio Internacional da China. A Rádio Internacional da China